É, ó, quis dar uma despertão, nenêzão, ó lá, pitititinho, ó, quis dar uma despertão, foi comer a isca no fundão, ó, se feou, ó, esse é pequenininho, hein, cara? Ó, minha mão aqui, ó, perto da minha mão, ele é pequeno, ó, filhotinho, ó, fez um filhotinho de tubarão, ó. É, aí, ó, quis que não pegasse o filhotinho de tubarão aí, galera. E aí E aí E aí Amém. 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 Com a mesma isca eu vou pegar outros, vai vir.